O ministro extraordinário da equipe de transição, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu novas sugestões de mudanças na Previdência, mas a tendência é que o assunto só seja votado pelo Congresso Nacional a partir do próximo ano. O golpe da aposentadoria é uma medida considerada prioritária pela equipe econômica do futuro governo. A reportagem é de Leandro Chaves. Considerada prioridade na equipe econômica do futuro governo Bolsonaro, a reforma da Previdência voltou a ganhar força após o fim das eleições. Depois da aproximação de Jair Bolsonaro com Michel Temer na última semana, foi ventilada a possibilidade de votar ainda neste ano a proposta de emenda constitucional da Previdência. A oposição considera muito difícil que qualquer mudança em relação ao tema seja levada ao Congresso em 2018. Nós temos aí mais três semanas, o tempo é muito curto, tem que votar o orçamento do ano que vem, então é praticamente impossível votar seja uma emenda constitucional, que exige 308 votos na Câmara, seja uma legislação ordinária, que muitas coisas poderiam ser alteradas por legislação ordinária. A ideia de adiar a reforma da Previdência é vista como positiva pela oposição para barrar o projeto. Isso nos dá um tempo para que a gente possa rearticular o movimento sindical, o movimento social, que foi a base principal da derrota do governo Temer na reforma da Previdência. É importante a gente lembrar que essa articulação muito ampla que envolveu os sindicatos do campo, das cidades, o MST, o MTST e vários e muitos movimentos sociais, derrotou o governo e promoveu a greve de 28 de abril do ano passado, de 2017, que foi a maior greve geral da história do nosso país. A proposta de reforma da Previdência do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, colocaria em risco a aposentadoria do brasileiro, diz a economista do Diese. Não tem uma proposta exatamente ainda do que eles estão pretendendo. Tem vários balões de ensaio, todas elas na direção de uma privatização. Eu acho que tem muita coisa em jogo, não é só a questão previdenciária. Então, tem muita troca aí, embora o presidente Bolsonaro tenha dito que vai acabar com esse sistema do toma lá, dá cá, mas já teve resposta do outro lado. Então, nós teremos vários enfrentamentos aí. Acho que não está nada resolvido ainda e tenho a impressão que a mobilização popular intensa vai ter um peso definitivo no que será aprovado no Congresso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.